E agora gente, vou dar uns pequenos exemplos pra vocês de causas externas do estresse Pra justamente você parar aí, pensar e ver as coisas que eu vou te falar aqui Se alguma delas está te incomodando e se alguma delas pode estar realmente te causando estresse, uma ansiedade Uma palpitação, uma emicoração, na hora que eu falar vai dar aquela palpitada, vai dar aquela tristeza Você vai fechar aqui o seu semblante Então eu vou dar alguns exemplos aqui de fatores externos que geram estresse na gente Primeira coisa é o exemplo clássico, estresse profissional e um estresse de trabalho Só de acordar de manhã, escutar o despertador, você já fica triste, já fica cansado e pensa assim Nossa, vou viver mais um dia Aí o coração já dispara, aí você já pensa assim Nossa, eu não vou dar conta de conseguir fazer tudo Meu prazo está super apertado Você já começa a criar aquele estresse ali na sua mente Aí você pensa, nossa, tem aquela fulano chata que você está do lado Vai ficar mexendo o saco o dia inteiro Nossa, meu chefe vai estar fazendo reunião comigo Mas que chatice, eu não quero Já começa a gerar aquele estresse Então, pensa aí Está acontecendo isso aí como assim Outra coisa também, para identificar o estresse, gente Despertou lá, não sei lá do olho Está cansado e quer dormir mais Não quer nem levantar Muito cuidado Grande sinal de estresse Ou também, se você nem dormiu, né Nem está conseguindo dormir Também é um sinal de que você pode estar super estressado E aí